É isso aí pessoal, aqui é o primeiro bolão de vaquejada, vou voar do caldeirão de cima E vamos resistir e botar no canal para vocês terem um conhecimento Que é o primeiro bolão de vaquejada no caldeirão de cima Tô achando aí o canal Vai preparando aí a outra vaquejada, vai preparando a outra vaquejada Vamos lá E aí E aí E aí Primeiro bolão de vaquejada, aqui não tô voado do caldeirão de cima E aí 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 Lucas Cordeiro do Mural, a gente se apresenta Lucas Cordeiro do Mural, em seguida vem o Alcavares Luzel Vaqueiro, Donilo do Peixe, Cauã Jorge, Ivi, Everton Ferreira Wilson Beto, Cauã Jorge, Nilo Vaqueiro, Jackson Machado E é isso aí pessoal, vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostaram, primeiro do Balão do Vaqueiro aqui, o Balão de Cina